Bem-vindos, nerds e tudo, os fãs de jogos. Aqui é o Ogro, analista de esportes, pra falar sobre a Kiriko com vocês, que dentre os últimos personagens que vieram aí pro Overwatch, é a minha favorita. Eu comecei a jogar de Kiriko e eu simplesmente me apaixonei, tá? Ela tem uma série de habilidades que são únicas e que fazem todo o sentido no escopo do Overwatch, que nunca tinham sido analisadas, e são habilidades de counter, e a cura dela é bem forte, é bem forte. A primeira dica é, você vai vir aqui em Controles, você vem em Mudar de Herói, você seleciona a Kiriko, e você vai vir aqui em Alternar ou Fuda de Cura. O Fuda de Cura são as cartinhas que ela joga, os papelitos, tá? Essas aqui. Se você não coloca Alternar, quando você clica, ela vai usar até o final as cinco cartinhas. Se você desliga o Alternar ou Fuda de Cura, você precisa segurar pra ela continuar usando. segurar o botão pra ela continuar usando. E a hora que você parar, ela para de usar. Ó, três, quatro. Se você clica Alternar, você clicou, ela vai usar o cinco. Isso aqui é melhor pra você ter mais agilidade na hora de alternar a sua cura e o seu ataque. Você para de usar as cartinhas mais rápido e você pode atacar. Ó, o Fuda de Cura, também conhecido como papelzinho, dá 78 de cura por segundo. É uma cura bem forte. Se você tá usando o Kiriko e curando o Tanque, por exemplo, você facilmente numa partida fica top heel, enfim. Eu sei que você suporta, você se compara o tempo inteiro com outro suporte da partida pra ver quem tá curando mais, etc. Se você tem alvo no O Fuda, ele tá perseguindo aquele jogador. É um smart heel, ele persegue. E quando tem mais jogadores na sua frente, a cura vai se distribuindo entre os jogadores. E se você não tem um alvo, ela fica azul, porém ela ainda consegue, caso o aliado entre na frente, curar. Então, tipo assim, mesmo se ele esteja fora de visão, se você jogar as cartinhas naquela direção e ele aparecer, você vai tá curando o seu aliado. Então, abusem também do O Fuda de Cura azul, tá? Porque ele funciona. O O Fuda de Cura pode ser refletido pelo Gange, pode ser cubido pela matriz defensiva, pode ser destruído pelo Javelin Skin, né? Que é a vara giratória lá da Ouriça, e pelo punho cinético do Sigma, porque é projétil, então ele se comporta como projétil. O ataque da Kiriko dá 40 de dano no corpo, dá 120 de dano na cabeça, ou seja, tem um headshot especial. A maioria dos golpes na cabeça no jogo tem um multiplicador de 2, ela tem um multiplicador de 3 na cabeça. Além de que é um personagem que pega terreno elevado, ela tem escalabilidade, escalabilidade, que chama? Escalação, escalamento. Ela dá essa escaladinha aqui gloriosa, e é muito interessante porque, afinal de contas, suportes tendem a ficar no terreno elevado, DPS tendem a ficar no terreno elevado, além de você ter também o passo ágil, o Swift Step. Cara, o passo ágil é uma habilidade tão legal. Quando eu vi a primeira vez, eu não imaginava que ela atravessasse paredes, mas é exatamente o que ela faz. Você pode se teleportar pra qualquer aliado através das paredes, no processo você se livra de qualquer debuff, se você estiver sangrando, você se livra, se você estiver com cura cortada, você se livra, então não importa, o passo ágil ele vai te despelar de tudo. E se você estiver mal posicionado, se você estiver curando um parceiro que já foi morto, ou se um tanque louco der um dive e você quiser acompanhá-lo, se for um Reinaldo dando um charge muito longo e, tipo, você quiser ajudá-lo, ou se for realmente um tanque dando dive, pegando um terreno elevado, uma diva, contestando uma Widowmaker, você quer ir junto, você vai e aperta o passo ágil e você surge do lado dela. É maravilhosa essa habilidade. Suzu de proteção. Uma das habilidades mais fortes já implementadas nesse jogo. Ela cantera absolutamente tudo. Ela dá imortalidade breve ali, um meio segundinho, e ela limpa qualquer debuff. Ela limpa hack, ela limpa mina venenosa, ela limpa dinamite da Ash, ela levanta os seus companheiros que tenham tomado um abalo terrestre do Rhyne. Ela deixa imune ao Hulk do Roadhog. Se estiver nessa fase aí branquinha, o Hulk do Roadhog passa através. O dardo sonífero da Ana e a granada biótica da Ana deixando roxo, você dispela também. Então, habilidade extremamente útil, extremamente forte. Então, o personagem que tem presença de terreno elevado, tem mobilidade, tem escape, tem uma cura forte, tem como você se reposicionar e tirar seus próprios debuffs, tem como você se reposicionar e tirar os debuffs dos aliados. Você, inclusive, pode usar o Suzu de cura no seu pé, ele te dá esse meio segundinho de imortalidade e depois ele te cura um pouquinho e você tem ainda a Kitsune. Galera, a Kitsune te dá aumento de velocidade de movimento, velocidade de ataque e tempo de recarga. Olha só a velocidade de ataque e o tempo de recarga da Shurikens. Além disso, claro, você cura melhor e mais rápido também, porque a velocidade de recarga do Ofuda de cura e a cadência do Ofuda de cura, as suas cartinhas, melhora também. Então, tipo assim, tá na rolha, você precisa curar mais rápido, curar muito, porque tá rolando um ultimate, tá rolando um push super importante você usar a Kitsune. Cara, a Kiriko é fantástica, eu não consigo nem falar pra vocês em termos de quando que ela é boa ou quando ela é ruim. Não tem nenhum counter muito específico de Kiriko, ela é simplesmente um suporte que se dá bem em todas as situações. Ela é parecida com a Moira, né, que tem um desvanecer pra justamente ter um escape. Então, tipo assim, se pula a gente em cima de você, você vira ali pro seu companheiro, pro seu parceiro. É claro, tem um rangezinho, né, não pode ir tão longe, mas pum, e você tá fora daquela situação cabeluda. Agora, ela se dá muito bem com personagens que precisam de mobilidade. Reinhardt e Rainha Junker são dois deles. Ela se dá bem com tanques de dive, porque ela pode ir atrás e favorecer a cura e depois voltar se quiser, né. Cara, sete segundos, seis segundos aqui do tempo de recarga do passo ágil é uma piada, tirando que a ultimate dela é extremamente roubada, velho. Poucas vezes você vai utilizar a sua ultimate e você vai perder a briga com velocidade de movimento aumentada em 30%, velocidade de ataque, velocidade de recarga. É muito forte. Eu não tinha noção do quão forte era isso até eu começar a usar a Kitsune, principalmente com tanques como o Reinhardt no meu time. Era bem absurdo. E se você for um jogador habilidoso e começar a acertar esses headshots, você simplesmente vai deletar suportes adversários. Você pode ajudar no dive, você busca uma cabeça de um Zenyatta, você busca uma Ashe que tá num high ground juntamente com o Winston e você é um suporte versátil, você é um suporte polivalente, você é simplesmente poderoso demais. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que vocês acham da Kiriko e se tiverem alguma dúvida, deixe aí que eu respondo. Deixe o seu like, compartilhe, principalmente se inscreva no canal. Um beijo do ogro no nosso conteúdo. É diferente. E aí ÍLOTE ÍLOTE Transcrição e Legendas Pedro Negri